Eu gosto muito do seu vídeo, eu queria saber assim sobre persuasão, sabe? Sei. Eu queria que você dê duas dicas. Vou te dar então duas dicas de persuasão pra relacionamento, combinado? Exatamente. Maravilha, ó. E antes de eu dar essa dica de persuasão, eu quero o seu like aqui nesse vídeo. Se esse vídeo tá contribuindo pra você, se está gerando valor na sua vida, se você teve algum aprendizado, deixa o seu like aqui. O seu like é um feedback pra mim de que esse conteúdo está agregando e aí eu continuo trazendo mais conteúdos como esse. O seu comentário é um feedback mais precioso ainda. Então participe deixando o seu like, participe deixando o seu comentário. Pausa. Nathalie, acabei de usar a técnica de persuasão. Qual é a técnica de persuasão? É você dizer pro outro o que você quer que o outro faça. Mas, ao dizer pro outro o que você quer que ele faça, você tem que dizer o porquê. Por que que é importante a pessoa deixar o like? Por que que é importante a pessoa deixar o comentário? Então, primeira técnica de persuasão, quando você for pedir algo pra alguém, seus relacionamentos pessoais, profissionais, peça com clareza e diga o porquê. Segunda técnica de persuasão. As pessoas têm muita dificuldade em dizer não pra quem elas gostam. Então, se eu quero o seu sim, eu preciso fazer você gostar de mim. Como é que eu faço isso? Várias formas. Uma delas é você tratando a pessoa, dando a ela significância. É a pessoa que está com você se sentindo importante. Segunda forma, é a pessoa que está com você se sentir segura. Insegurança, muitas vezes, treme a relação e aí a pessoa começa a ficar mais esquiva. Então, pra você ser mais persuasiva nos seus relacionamentos também, você pode dar pra outra pessoa a sensação de que ela é importante, de que ela é significante e você pode também fazer nesse contato com ela com que ela sinta-se segura e não insegura. Combinado?